Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal. Este é um vídeo para falar com vocês sobre a coleção de história geral publicada pela editora da PUC do Rio de Janeiro e a editora Vozes. É uma coleção aqui em quatro volumes que trata sobre a história do Ocidente na Antiguidade, na Idade Média, no Período Moderno e no Período Contemporâneo. Então, aqui abarca quase toda a história do Ocidente, desde o momento mais antigo até mais recentemente. E por que eu falo dessa coleção especificamente? Porque ela é uma coleção ideal para quem quer ter uma noção geral do todo e não precisar se aprofundar muito no sentido de ler vários volumes para, por exemplo, entender a história da Antiguidade ou vários volumes para entender o período moderno. Aqui você vai ter uma espécie de síntese sobre cada período de uma forma acadêmica, preparada por pessoas especializadas em cada área da história e especialmente pessoas que são vinculadas à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E aqui na conta capa explica qual a finalidade dessa coleção que é bem interessante. Composta de quatro volumes, esta coleção sobre a história geral abrange a Antiguidade, a Idade Média, a Moderna e a Contemporânea do Ocidente e dirige-se a alunos de graduação não somente da área específica da história mas também das demais ciências sociais e humanas com quem a história dialoga sociologia, filosofia, artes, relações internacionais, geografia, direito, comunicação social, etc. Escrita com absoluto rigor acadêmico, traz informações precisas, bibliografia geral e específica e notas explicativas, com textos de qualidade indispensável além da fluência e clareza. Os quatro livros foram concebidos como um projeto inteiro e nesse sentido complementam-se, mas cada um deles é formatado de tal modo que pode ser adotado isoladamente na medida das necessidades específicas de professores e alunos. Poderá também ser utilizado por estudantes e professores das últimas séries do ensino médio assim como por pessoas simplesmente interessadas em conhecer melhor a história da nossa civilização. Então é uma obra que é introdutória a cada período você pode utilizar para várias finalidades seja para ter uma noção geral dos períodos na sua graduação essas várias graduações que o livro menciona ou para você que quer estudar para uma finalidade de um exame uma prova que você irá realizar. Então esse volume, que é o primeiro volume ele trata da história antiga a Grécia e Roma a formação do Ocidente como o Ocidente começou a se desenvolver a partir da Grécia e Roma Antiga e é uma publicação escrita por Flávia Maria Schleaile ela que é professor de graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense doutorado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e atualmente é professora do Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e ela tem experiência nas aulas de História com ênfase na História Antiga e Medieval e atua em vários segmentos como literatura, literatura antiga e medieval história, ensino de história Heródoto, Homero e Tucídides então uma especialista aqui nesse período e ela vai narrar aqui com clareza com uma forma bem clara sempre há também de forma didática a escrita toda do texto há sempre mapas que acompanham a história então esse livro dá um aparato geral sobre esse período é uma obra que não é para se aprofundar evidentemente eu diria que seria uma primeira leitura para se conhecer o período e depois disso você vai se aprofundar por exemplo você pode ler a História Antiga e Grécia e Roma e depois partir para um livro de História da Filosofia ou ler primeiro esse aqui e depois partir para um livro de História da Educação por exemplo ou História da Literatura então é um livro que vai te dar os conceitos gerais sobre aquele determinado período então bem interessante esse primeiro volume História Antiga e Grécia e Roma que tem cerca de 230 páginas em seguida nós temos aqui História Medieval do Ocidente escrita aqui por Daniela Buono Calainho e ela vai tratar aqui do período medieval ela que também tem aqui doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense e é professora associada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro professora também de História do Brasil Colônia História Ibérica, História Medieval e coordenadora do Núcleo de Estudos Inquisitoriais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro então especialista também tratando sobre História Medieval do Ocidente aqui apresentando também várias ínfases daquele momento daquele período de uma forma clara e também com ilustrações internas com mapas como eu mencionei sempre há aí uma forma didática de tentar apresentar a história então é uma obra que eu acho muito interessante temos aqui também História Moderna os momentos fundadores da cultura ocidental é escrito por Antônio Edmilson Rodrigues e João Mazal Kamita então são dois escritores aqui o Antônio é professor associado da Pontifícia Universidade de Católico do Rio de Janeiro e professor adjunto na Universidade do Estado do Rio de Janeiro livre docente em História do Brasil tem experiência na área de História com a UFM História do Brasil atua principalmente nos seguintes temas Rio de Janeiro, cultura urbana, modernidade, cultura, modernas e cidades e João Mazal Kamita que é professor assistente do programa de pós-graduação em História Social e da Cultura enfim, aqui lá é o extenso currículo deles então eles são também especialistas nessa área da História Moderna e vão narrar aqui esse período que foi um período cheio de grandes mudanças aqui no ocidente e há uma ampla bibliografia aqui no final tratando sobre os vários temas e tem também uma parte aqui com ilustrações coloridas que vocês podem ver aqui também mostrando a arte do período bem interessante aqui então é uma obra que serve para ter uma noção geral como eu mencionei não é uma obra que você vai se aprofundar que você vai gastar horas lendo eu acho que em uma sentada você consegue ler cada um desses livros aqui temos aqui a formação do mundo contemporâneo o século estilhaçado aqui de Maurício Parada que vai abarcar os últimos momentos do nosso século século XX, o início do século XXI começando aqui de 1901 a 2000 a experiência humana na Terra que ele trata desde o final do século XIX até o nosso período atual então é uma forma que você pode encontrar aqui de ter acesso a todo esse conhecimento histórico de uma forma ampla de uma forma bem didática que vai estar consolidada toda a história do ocidente e eu achei interessante dessa coleção o enfoque no ocidente então como você pode ver a formação do ocidente história medieval do ocidente a história moderna os momentos fundamentais da cultura ocidental e aqui a formação do mundo contemporâneo então são várias formas de se abordar a história existem várias teorias que você poderia utilizar para se abordar cada período histórico com várias bibliografias mas essa coleção tem essa vantagem de apresentar o conteúdo tudo de uma forma leve e de uma forma objetiva sem muitas teorias sem muitas teses sobre cada tópico mas sim apresentar uma forma geral depois de ler essa coleção de ter essa noção dos períodos essa noção didática da história aí sim você poderia partir para algo mais aprofundado mais específico como eu mencionei então por isso que essa coleção é uma coleção que eu recomendo para que seja quem for o tipo de estudante uma informação bem composta que são pessoas que são especialistas e que tratam de vários temas que são de alta relevância na história atual então é uma coleção que chama a atenção por ser sintética por apresentar informações bibliográficas e por ter esse cuidado de tratar sobre cada período em um volume cada volume desse ele pode ser lido de forma independente não é à toa que ele é escrito por autores diferentes então se você quiser apenas adquirir História Antiga e Grécia e Roma não há nenhum problema nisso você pode simplesmente adquirir um volume separado apenas com a finalidade de conhecer mais esse período e aqui você vai ter acesso ao conhecimento da forma mais preenchida posso dizer assim da forma mais sintética com base na melhor bibliografia a respeito daquele tema então eu recomendo acho interessante nesse primeiro volume por exemplo trata sobre a Grécia com todos os seus aspectos os períodos que a Grécia teve períodos históricos também da Roma Antiga vários períodos históricos o que cada momento apresentou e aí evidentemente você pode buscar uma bibliografia que vai se aprofundar esse livro da Daniela Bueno que é História Medieval do Ocidente eu achei ele bem fino ele tem cerca de cento e trinta páginas mas ele apresenta de uma forma honesta eu diria a história medieval apresenta aí as várias contribuições do homem medieval naquele período os vários momentos que eles tiveram de grande controvérsia de lutas e da política em si naquele momento enfim é algo bem interessante então temos aqui uma coleção que eu recomendo para iniciar aí depois disso depois de ler você vai ler outras obras vai se aprofundando na história serve tanto para quem é acadêmico de história quanto para quem é de outras áreas ou seja a linguagem ela é facilitada nesse sentido não é tão técnica como os próprios livros de história voltados para a própria área da história então é isso fica a recomendação aqui dessa coleção História Geral tratando aqui dos quatro períodos e é isso muito obrigado pela atenção espero vocês aí no próximo vídeo deixem nos comentários quais coleções quais livros sobre história geral que vocês gostam de ler de analisar também para que eu possa verificar também a viabilidade de até mesmo analisar aqui no canal e é isso muito obrigado pela atenção então